Olá, sejam bem-vindos ao meu Instagram. Essa semana eu vou mostrar atividades utilizando esse hachi. Eu achei esse hachi lá na Dive, né? E esse hachi, ele pode estar substituindo essa pinça montessoriana, né? Ela que vem no kit montessoriano. Então, esse hachi substitui essa pinça montessoriana. Então, esse é um instrumento legal para trabalhar a coordenação motora fila das crianças. Seja na educação infantil, seja no ensino fundamental. É, porque no ensino fundamental também precisamos trabalhar a coordenação motora fila. Enfim, ao longo dessa semana eu vou mostrar pra vocês algumas atividades utilizando esse instrumento aqui, ó. Que vai estar substituindo essa pinça montessoriana. E no vídeo de hoje vai ser uma atividade de adição, utilizando essa pinça e utilizando esses algodões ou esses pompons coloridos aqui, ó. Tá vendo? Se você está me vendo pelo Instagram, deixe seu coraçãozinho, poste um comentário e compartilhe esse vídeo. Se você está me vendo pelo canal do YouTube, eu não tinha que saber, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Então, vamos lá! Bom, pra essa atividade, a gente vai precisar do hachi. Aqui, desses papeizinhos aqui, ó. Com pontinhas, tá vendo? Demais, líquido demais. Um potinho. Eu aqui, no caso, utilizei esse potinho em duas divisórias. E pompons. Qual é o objetivo? A criança vai escolher uma pontinha e vai pegar a quantidade de pompom correspondente à pontinha. Então, aqui ela marcou sete, aqui ela marcou um. Depois, ela vai contar quantos pompons tem no total. E assim, ela vai descobrir o resultado, tá? Eu gravei um vídeo filmando de cima. E vamos conferir? Viu? Muito simples, né? E essa foi a nossa primeira atividade, utilizando o nosso hachi de treinamento. Se você gostou, deixe seu like.